Poliana Rocha exibe cinturinha e é comparada com Nora. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, deu um show de beleza com muito estilo ao postar novas fotos em sua rede social. A loira foi realizar mais de um de seus trabalhos e caprichou no visual. De cabelos e maquiagem feitos, a mãe de Zé Felipe esbanjou suas curvas esculturais ao apostar em um conjuntinho jeans e um cropped branco. De barriga de fora, a influenciadora digital e empresária não passou despercebida. Pronta para mais um trabalho, escreveu a famosa. Nos comentários, a jornalista foi muito elogiada. Igual uma Barbie, falou Virginia Fonseca sobre a sogra. Parece uma garotinha igual a Nora, disse outro fã sobre a semelhança entre Poliana e Virginia. O que vocês acharam das fotos postadas por Poliana Rocha e do look da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!